Olá, o Brasil em Pauta está no ar! O ano de 2023 foi marcante para o Brasil nas áreas de ciência, tecnologia, inovação e serviços públicos. Com esforços concentrados em modernização e eficiência, o país testemunhou avanços significativos. Podemos dizer que foi um ano de progresso e inovação, com o governo federal se esforçando para atender as necessidades e expectativas da sociedade brasileira em múltiplas frentes. E tudo isso você acompanhou aqui no Brasil em Pauta. Vamos rever agora os principais momentos destes temas. A ciência voltou! Essa foi uma frase muito ouvida ao longo de 2023. Logo no início do mandato, o presidente Lula recompôs o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. E com isso, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação pôde fomentar o setor no Brasil. Uma das primeiras medidas da gente foi o reajuste das bolsas do CNPq e CAPS. São mais de 258 mil bolsistas no Brasil todo que há 10 anos não tinham reajuste. Logo no início do ano, né? Muito comemorado. Exatamente. A própria recomposição do fundo, né? Que também foi algo que animou a comunidade acadêmica e científica, sabendo que, portanto, tinha recursos para poder aplicar. Houve também a decisão do concurso público, porque são 814 vagas. Também fazia mais de 10 anos que não existia concurso público no Brasil. Nós conseguimos emplacar no PAC, no Plano de Aceleração do Crescimento, que é, evidentemente, um plano que é monitorado diretamente pelo presidente da República. Nós emplacamos algumas ações estratégicas de grande impacto no Brasil. São 8 bilhões de reais, que são do Plano de Aceleração do Crescimento, com equipamentos muito sofisticados, de alta complexidade e até programas mais voltados para capacitar e conectividade, né? Então, essas são um conjunto aí de ações, né? Lançamos os quatro eixos estratégicos, lançamos 10 programas que dialogam com a fome, que dialogam com a mudança climática, que dialogam com soluções para melhorar a produtividade na agricultura familiar, que dialogam com a transição energética, ou seja, a convicção que a gente tem é que o Ministério da Ciência e Tecnologia, ele é um ministério que serve para dar soluções ao dia a dia do povo brasileiro, né? Então, os desafios, que são desafios do governo, tem ciência nisso, tem pesquisa nisso. Por isso que todas essas agendas, que são agendas brasileiras, nós interagimos. E por falar em tecnologia decolando, a Agência Espacial Brasileira continuou a expandir o programa espacial brasileiro com ênfase no desenvolvimento de satélites e parcerias internacionais. Avanços que trazem impacto positivo até no seu dia a dia. Tem três ou quatro razões importantes para a gente estar no espaço. Algumas são muito óbvias e muito fáceis de entender. Eu tenho um celular que tem um GPS embutido para localização, para me deslocar. Isso só é possível porque existe atividade espacial. Você só tem meteorologia com as precisões que a gente tem, as programações que a gente tem, as previsões de tempo que a gente tem, porque existe programa espacial, porque existe satélite. Você só consegue saber, numa região de 5 milhões de quilômetros quadrados, que é a Amazônia, o que está sendo desmatado e o que não está, porque você tem satélites. O programa espacial faz tudo isso. Não no Brasil, nós ainda não fazemos tudo isso, mas já fazemos muito disso. Isso é muito importante. Os benefícios diretos para a sociedade são muito grandes. Então tem impacto desde o macro, vamos falar no desmatamento e tudo mais, mas impacto aí na sua vida, no dia a dia. Se você quer saber se vai chover ou não para fazer o seu churrasco, você consulta uma meteorologia que tem um sistema espacial por trás. Como está o Brasil nessa corrida espacial? Porque a gente sempre ouviu falar em Rússia, Estados Unidos, China, Índia. Como está o Brasil? Quem é a gente hoje nessa corrida? O Brasil não tem um protagonismo em ida à Lua ainda. Nós chegaremos lá. E viagens em espaço profundo, mas o Brasil é extremamente conhecido e respeitado nos círculos espaciais, nos círculos da ciência, pelas atividades que ele faz para o meio ambiente, baseadas em atividades espaciais. Então o Brasil foi o primeiro país do mundo, o país líder no mundo, na distribuição gratuita de imagens para monitoramento do meio ambiente. O protagonismo do Brasil foi seguido por países como França e Estados Unidos. Nós chegamos primeiro, mostramos o caminho e eles nos seguiram. O programa espacial é muito importante para o Brasil, por causa do tamanho. O mundo reconhece isso daí, reconhece os esforços que o Brasil tem feito nessa direção. Então nós sentamos de igual para igual na mesa para conversar com os Estados Unidos, para conversar com a Europa, para conversar com o Japão, todos esses países. E mais recentemente, por causa da ida do presidente Lula à China, a retomada com o programa sino-brasileiro. Como uma das maiores hidrelétricas do mundo, Itaipu Binacional continuou a desempenhar um papel crucial na geração de energia. Em 2023, se destacou ainda mais pela implementação de tecnologias sustentáveis e esforços para a proteção do meio ambiente. Naturalmente, como qualquer lago, ele é assoreado. Os resíduos vão chegando do lago. A nossa preocupação é aumentar o tempo de vida do lago. O lago hoje tem uma previsão de vida de 194 anos. Se nós fizermos uma boa política ambiental, nós podemos ampliar o tempo de vida do lago e, consequentemente, ampliar o tempo de vida de toda a usina. Por isso, nós fazemos um investimento muito grande na área ambiental. Aí que entra o Itaipu, mais que energia. Aí entra o Itaipu, mais que energia. Aí entra o Itaipu, mais que energia. Gente, porque são números grandiosos também, tal como o Itaipu. Exatamente. É um projeto gigante, que atinge de imediato os 399 municípios que compõem o Estado do Paraná e 35 municípios do Mato Grosso do Sul. Nesta região, toda essa região emite resíduos sólidos que chegam aqui. Então, nós fazemos parceria com os municípios, com universidades, com a agricultura familiar, com os assentamentos, onde a gente investe na agricultura familiar, no tipo de agricultura que tem curva de nível, no trabalho das estradas rurais, para evitar com isso a erosão, para evitar com isso a emissão de mais resíduos, para que a gente possa aumentar o tempo de vida do lar. Junto com esse processo, tem a questão das áreas urbanas, que se emite muito lixo também. Então, a gente trabalha de forma muito intensa com resíduos sólidos. Nós criamos aqui as UVRs, que são as unidades de valorização dos resíduos, que chamaria o reciclador, trabalho de reciclagem. Nós temos aqui, nós investimos muito forte em reciclagem e muito forte em uma política de geração de emprego e renda. Portanto, nós investimos na construção de barracões, aquisição de caminhões, prensa, todo o equipamento para que as prefeituras recolham o lixo, levem o lixo para esse espaço, para que a cooperativa faça a reciclagem e, com isso, evite a criação de mais lixo e, mesmo assim, mesmo ao mesmo tempo, tenha direito a uma renda mais justa. Modernizar a administração pública, implementar novas tecnologias para tornar os serviços governamentais mais eficientes e acessíveis ao cidadão, incluindo a digitalização de processos e serviços. Esse foi o trabalho do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Um dos motivos da criação do Ministério foi a gente ter uma das secretarias, que é a Secretaria de Gestão Corporativa, que era do Ministério da Economia antigo e que veio para o Ministério da Gestão e ela está trabalhando no modelo de serviços compartilhados, que é a ideia de você ter uma área de suporte para vários ministérios. No momento, a gente está também definindo que ministérios vão fazer parte desse arranjo e a ideia é que os ministérios fisquem com as suas políticas finalísticas, com as suas contratações que são muito específicas, mas uma parte grande, por exemplo, de gestão de pessoas, de TI, até do dia a dia de fazer os processos de empenhar o orçamento, que são comuns, até a área de contabilidade, é meio comum você fazer para um ministério pequeno ou fazer para dez ministérios, é basicamente o mesmo trabalho. Então, a gente está estruturando isso e vai ter um ganho de produtividade, um ganho de escala, que vai reduzir custos muito grande. Então, esse é um exemplo de uma grande inovação que a gente está pensando. Existem alguns países do mundo que já fazem isso, alguns estados brasileiros onde já existe, mas que a gente está trazendo uma experiência que vai ser talvez a maior do mundo, realmente, no tanto de serviços que estarão compartilhados dentro de uma secretaria, prestando serviços a 15, 20 ministérios. Então, essa é uma grande inovação que está sendo pensada, mas tem também esse processo, digamos assim, customizado para os ministérios. A gente teve com a FUNAI, por exemplo, a ministra Sônia, junto com a Joênia, a presidente da FUNAI, elas pediram a nossa ajuda para repensar um pouco a maneira da FUNAI fazer processo. Em breve, a gente deve soltar um projeto de lei, provavelmente, com algumas mudanças na própria maneira de organizar a carreira deles, que estava ruim, coisas básicas que melhoram o processo e vão melhorar a capacidade da FUNAI funcionar. Isso a gente tem feito em diversos ministérios para poder inovar a forma de fazer a política pública. E as inovações em relação ao sistema de compras do governo federal? O que a senhora pode falar para a gente? Olha, acho que a gente tem feito... O governo, compras públicas, em geral, é uma das maiores partes do orçamento da União vai para compras. E a gente sabe que isso gera, então, um poder indutor do Estado gigantesco. Como ele utilizar esse poder de compra de forma melhor? Seja para, por exemplo, melhorar a própria sustentabilidade. Como é que eu compro de uma maneira sustentável? A gente estava discutindo isso. Outro dia, o pessoal da Embratur me ligou porque eles queriam fazer um stand do Brasil só de sustentável. E, muitas vezes, a nossa lei de licitações não permitia que eles comprassem copos de papel, por exemplo, que só tinham copos de plástico, porque copos de papel é um pouco mais caro. Então, tem coisas básicas de como é que a gente faz compras sustentáveis. A gente está fazendo um projeto grande agora de pensar isso. E também produção local no Brasil. Como é que eu induzo a produção local? O presidente Lula tem falado muito sobre o Acordo União Europeia-Mercosul de que a gente não pode abrir mão de um instrumento de política pública que são as compras. Então, a gente tem, dentro do Ministério, na Secretaria de Gestão, uma área de compras importantes. A gente tem um sistema chamado Compras Gov, onde você tem uma plataforma para juntar as compras do governo, dar mais transparência, garante também maior integridade nos processos. Unifica as compras. Unifica as compras. E a gente ganha escala. A gente tem a Central de Compras dentro do Ministério da Gestão. A Central de Compras foi feita no final do governo Dilma, na verdade, em 2014, não tanto no final, 13, 14, para pensar grandes compras centralizadas. Então, ele é um brião desse modelo de serviços compartilhados. Então, a gente tem muita coisa bacana e estamos estruturando uma estratégia de compras públicas para pensar esse poder indutor do Estado, como utilizar esse poder de compra tão grande para melhorar a capacidade produtiva no Brasil. Focada em proteger os direitos dos cidadãos no ambiente digital, a Secretaria de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública desenvolveu políticas para combater crimes cibernéticos e aumentar a segurança online. Hoje, as redes sociais não são responsáveis por nenhum dano que causa e não tem um estímulo econômico para que elas mudem o sistema hoje. E mudem como? Obviamente, tendo um trabalho de moderação para evitar o cometimento de crimes, que hoje, sem esses mecanismos, a gente fala que a gente tem riscos sistêmicos, porque, obviamente, você acaba permitindo que esse tipo de cometimento de crimes ou então dessa proliferação de mentiras e fake news para manipular o ambiente político acaba trazendo riscos sistêmicos, como a gente viu no caso, por exemplo, do 8 de janeiro, como tiveram no caso das eleições ou até nos ataques das escolas. Então, para ela atuar, para prevenir esse tipo de risco. Então, a gente precisa responsabilizar pelos danos, de modo geral, daquilo que ela tem que cuidar para que esse ambiente seja saudável, para que esse ambiente, dentro dos serviços digitais que ela ofereça, não traga riscos para a sociedade. E, obviamente, para que ela faça isso, ela tem que ter estímulos econômicos, porque hoje está tudo muito confortável. E qual que seria o outro grande pilar? E o outro grande pilar é a transparência, porque a gente, ao mesmo tempo, quando a gente pede, você tem que cumprir a lei, e você tem que aplicar a lei, a gente tem que saber como essa lei está sendo aplicada, para que ela tenha proporcionalidade, para que você não limite mais a liberdade de expressão, que você aplique justamente na medida. E como vivemos cada vez mais numa era digital, a Secretaria de Inovação e Saúde Digital do Ministério da Saúde se empenhou durante todo o ano para efetivar e enriquecer a digitalização do Sistema Único de Saúde, melhorando o acesso a serviços e a eficiência na gestão de dados de pacientes. Quando a gente pensa a saúde digital no SUS, a gente pensa dentro daquilo que são os princípios e diretrizes do sistema, que é a inclusão, que é acesso a todos, um acesso universal, um acesso para todos, reduzindo as inequidades, buscando verificar quem está numa situação de maior vulnerabilidade para ser atendido primeiro, para ser bem atendido, para que todos possam ter acesso às ações de saúde. E a saúde digital, ela vem nesse sentido, de melhorar e ampliar o acesso, de democratizar o acesso, também de nós termos uma melhor disseminação de informações estratégicas para que a população possa ter autonomia na sua tomada de decisão, tomar as melhores decisões em relação à sua saúde. E o mesmo vale para os profissionais de saúde e para os gestores. Se a gente consegue construir, a partir de sistemas informatizados e integrados, melhores informações, todos podem tomar melhores decisões. Melhores decisões de gestão, melhores decisões para o processo de cuidado clínico do paciente e o próprio paciente em relação à sua própria saúde. E para onde estão sendo direcionadas as prioridades no que diz respeito a esse uso de tecnologia da saúde no momento? Olha, eu vou citar alguns exemplos, porque a ideia é que a gente possa trabalhar esse processo em todas as políticas e ações prioritárias do Ministério. Então, uma delas certamente é a atenção básica, atenção primária à saúde. Hoje a gente já tem uma grande porcentagem das unidades básicas de saúde informatizadas e também com prontuário eletrônico, mas nós não temos ainda uma total integração dos sistemas de informação. Isso está em processo. Nesse momento também, a atenção especializada tem um programa prioritário de redução das filas. Então, um trabalho que a gente fez com a Secretaria de Atenção Especializada, o DataSus, foi estabelecer um conjunto mínimo de dados de envio das informações para que o sistema de regulação possa receber informações padronizadas das cidades, dos estados e nós termos o conhecimento, por exemplo, de qual é a fila, para a gente poder fazer a gestão dessa fila. A saúde indígena também é uma área prioritária. Acabou de ser lançado o Farmácia Popular. Então, nós tivemos que, para lançar o Farmácia Popular, com algumas inovações, como, por exemplo, as pessoas que são usuárias do Bolsa Família terem acesso ao Farmácia Popular, houve um processo de integração do Cade SUS com o Cade Único, para que isso pudesse acontecer. Então, tem alguns trabalhos que são trabalhos de base, que vão sendo constituídos e vão permitindo que o benefício, ou novos benefícios, cheguem aos cidadãos. E se o assunto é gestão de dados, não podemos deixar de destacar o trabalho do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que, cada vez mais, aprimora a coleta e o fornecimento de dados essenciais para o planejamento de políticas públicas. O IBGE sempre está acompanhando o cenário mundial e tem participado de vários eventos internacionais, onde se constituem também normas e procedimentos metodológicos, científicos, para que a gente possa oferecer os melhores dados, com base nas pesquisas mais adequadas. Então, isso está nos exigindo, atualmente, nesse ano de 2023, um repensar sobre o papel do IBGE. E, por isso, nós temos um projeto IBGE há 90 anos, que será completado em 2026, que possa dar a atualidade necessária, porque hoje já se começa a falar em relação à era digital, de inteligência artificial, chamadas Big Data, que é a gestão de grandes bancos de dados. É fundamental que o Brasil, por exemplo, consiga integrar as diferentes informações que vários ministérios possuem. O Ministério da Educação tem muitas informações importantes sobre a educação, sobre matrículas, sobre desempenho escolar, o Ministério do Desenvolvimento Social tem excelentes informações sobre uma parte da população beneficiada. Não é isso? O Ministério da Previdência, sobre beneficiários, trabalhadores aposentados. E o Brasil, do tamanho continental que é, tem muitos dados enormes. Por isso, a ideia é de integrá-los de tal forma que permita o gestor público, o presidente da República, o ministro, o governador, o prefeito, quando ele se debruçasse sobre um determinado fenômeno, ele possa ter uma imagem mais totalizante, mais ampla da realidade do país. Às vezes, olha o dado da educação. A educação está boa, está ruim. Mas essa educação, quais as conexões sobre a situação do trabalho? Quais as conexões sobre a questão da saúde? Então, esse olhar mais amplo é o desafio que nós estamos tendo agora pela frente do IBGE, com o objetivo de usar, então, as tecnologias mais avançadas para podermos ter melhores informações, com menor custo e maior agilidade. E quem nunca ficou ansioso esperando uma encomenda? Pois é, para aprimorar o serviço postal no Brasil e garantir um serviço de excelência, os Correios buscaram modernizar suas operações. Nós somos uma empresa pública, então, aqui, nós retribuímos para a população todo o valor que a empresa tem. Então, nós, com a missão constitucional que temos de integrar o país inteiro, então, essas receitas nossas, elas são utilizadas justamente para servir a população, para ter uma agência melhor, para ter um centro de distribuição melhor, para que a gente possa prestar um serviço público melhor para o nosso povo. Então, é por isso que a gente tem que fazer essa modernização, ter máquinas novas, ter novos centros de distribuição. Então, hoje, a gente tem uma nova realidade que é com a mercadoria internacional, que a gente tem um programa do governo federal que foi implementado pela receita, que é o Remessa Conforme. Então, esse programa, ele vai trazer uma grande agilidade também nessas compras internacionais. E, para isso, a gente vai estar com a nossa rede preparada. Então, precisamos investir mais e melhor na empresa. Falar em remessas internacionais é algo que a gente tem que falar para o público. As pessoas anseiam para a chegada dos seus produtos. Há previsão também de melhoria nessa parte do serviço de chegada das famosas encomendas? Sem dúvida nenhuma, né? A blusinha, a blusinha, né? Eu acho que isso é muito importante, porque isso é o que o povo espera. Então, a gente aqui precisa dar atenção para isso. Há muita reclamação, porque houve uma mudança de cobrança desse tributo por parte da Receita Federal. Então, isso acabou gerando, no nosso centro grande internacional, que é Curitiba, gera um acúmulo muito grande de mercadorias. Mas por quê? Porque é um processo difícil mesmo. Mas agora, com esse novo programa do governo, que é o Remessa Conforme, essa mercadoria já vai chegar separada, especificada e checada pela Receita Federal. Então, chegando aqui, a gente já distribui imediatamente. Então, isso vai trazer uma agilidade muito grande para a população. Então, a população vai sentir isso já nos próximos dias, porque o volume, as plataformas já aderiram ao programa do governo e isso já está em fase de execução. Então, hoje, a gente já pode dizer para você que a partir da semana que vem essa mercadoria vai chegar com muito mais rapidez para os brasileiros e para as brasileiras. Comunicação de qualidade é o que todo mundo quer. Por isso, o Ministério das Comunicações se empenhou para garantir a expansão do acesso à internet e a melhoria das comunicações no Brasil. Nós já temos hoje, digamos aí, a maior parte da população, cerca de quase 90% da população do país conectada de alguma forma, mas ainda temos aí 10% de brasileiros que precisam ser inseridos nesse mundo digital, que ainda não chegou para eles essa inclusão, essa conectividade e é onde o papel do governo vai se impor e é importante que se imponha nesse momento, que justamente esses brasileiros estão aonde? estão justamente em zonas rurais, em regiões remotas, no Nordeste, no Norte do país, região da Amazônia. Então, a gente sabe que nessas regiões onde não tem um interesse mercadológico, digamos assim, é muito mais difícil de os principais players do setor levar essa infraestrutura, porque eles não veem benefício de retorno e se o governo não agir diretamente para que a gente consiga fazer, chegar esses investimentos, chegar com essa infraestrutura, chegar com a conectividade, seja por infraestrutura de fibra ótica, via rádio ou por telefonia móvel, enfim, por qualquer tipo de conectividade que seja, esses brasileiros vão acabar ficando aí fora desse mundo digital. E com isso, quando você leva essa conectividade para essas áreas, você está levando uma série de coisas junto com isso. Por exemplo, em muitas dessas regiões, dessas zonas rurais, nós temos produtores rurais, pequenos produtores rurais, que podem potencializar seus pequenos negócios, sua produção, tendo acesso à conectividade, à inclusão digital, ao mesmo tempo que o seu filho, dentro de casa, o jovem, que acaba saindo de casa e indo para os grandes centros, porque não tem comunicação, não tem inclusão, pode acabar ficando ali, ajudando e dando todo o suporte àquela família, levar os serviços hoje do governo, que muita parte deles são ofertados de forma digital, e outros assuntos que de forma transversal estão totalmente ligados com a ação da conectividade. Mesmo vivendo em um mundo cada vez mais moderno e conectado, não podemos deixar o nosso passado de lado. Aí entra o papel do Arquivo Nacional, que trabalhou durante todo 2023 na preservação e digitalização de documentos históricos, tornando-os mais acessíveis ao público e pesquisadores. O Arquivo Nacional guarda o segundo maior acervo de audiovisual, de documentos de audiovisual do Brasil. Isso faz com que esse acervo precise de uma valorização ainda maior. Outro dado importante que esses números suscitam é que, muitas vezes, as pessoas pensam o Arquivo Nacional apenas na sua sede no Rio de Janeiro. Essa totalidade remete também ao que está custodiado na superintendência do Arquivo Nacional aqui em Brasília. A gente tem o desafio de evidenciar à população brasileira esse posicionamento e essa riqueza, como que, inclusive, ela entende o que significam esses números e transformar esse quantitativo em qualitativo. Porque, se são 55 mil metros lineares, imagina a quantidade de histórias que podem ser contadas, quantas referências ao que é vivido, não só no Brasil, mas na relação do Brasil com o mundo, que está aí para ser reposicionada no presente. E esse material, ele está disponível para a população? Esse material, ele está disponível em grande parte, a população, até mesmo em suporte digital. É importante dizer que, por limitações mesmo, que afetam as experiências dos arquivos em geral, esse processo de garantia do acesso em plataformas digitais, é um desafio, segue sendo um desafio, mas é importante que a população brasileira saiba, ela pode consultar o acervo do Arquivo Nacional presencialmente e à distância por meio da consulta online. Existe um serviço nas duas unidades do Arquivo Nacional que é realizado por servidores que têm uma certa paixão por fazer esse trabalho que é de auxiliar nos processos de pesquisa, então é possível fazer uma consulta prévia, solicitar informações e receber orientações para transitar melhor. É um processo de letramento patrimonial documental que é feito por servidoras e servidores e que muitas vezes passa despercebido. Então é importante dizer que o Arquivo Nacional ele está aberto de segunda a sexta-feira com possibilidades de consulta num horário bastante generoso chegando até às sete horas da noite. Tanto em Brasília quanto no Rio. Sim. Para facilitar esse processo é importante que se agende as visitas previamente. Mas a gente está trabalhando inclusive para fortalecer a capacidade de atendimento para que até mesmo esse tempo entre a solicitação e o acesso diminua. Mas efetivamente há o compromisso por parte do corpo de trabalhadoras e trabalhadores em garantir esse acesso. E por falar em história a Fundação Cultural Palmares é especialista em promover a cultura afro-brasileira apoiando eventos e projetos que ressaltam a importância da contribuição africana na formação cultural e histórica do Brasil. A Fundação Cultural Palmares remete à luta quilombola ao quilombismo à consciência negra do quilombismo e essa presença dos quilombos populares urbanos e rurais em todo o país. Nós ainda temos centenas de quilombos no país que disputam a posse da terra que mantêm um ambiente de ecologia muito bacana que o bispo está chamando agora de roça quilombola e ao mesmo tempo tem uma manutenção de valores e tradições da África da vivência do negro no Brasil da reinvenção dessa população negra. Então é algo espetacular a Fundação Cultural Palmares existir resistir estar viva 35 anos depois passando por diferentes governos e retratar a memória a presença e a preservação do negro brasileiro de origem africana. Existe a história verdadeira que é linda de ser contada mas e as histórias falsas ou fake news que confundem a população e trazem apenas desinformação para trazer a verdade sempre à tona principalmente no que diz respeito às ações do governo federal a Secretaria de Comunicação Social teve um papel fundamental em 2023 buscando melhorar a transparência e o diálogo com a sociedade. Esse fenômeno das fake news da desinformação hoje é um enorme desafio para a sociedade moderna é um fenômeno que com as novas tecnologias ele ganhou uma outra proporção e nós temos que pensar como enfrentá-los no limite da garantia da liberdade de expressão de cláusulas tão importantes para nós que estão na nossa Constituição Federal mas o governo federal talvez ele seja uma das maiores vítimas das fake news e nós cuidamos exclusivamente das questões que dizem respeito ao governo nós não somos uma agência de checagem a nossa obrigação é esclarecer a população sobre desinformação que são difundidas sobre ações iniciativas do governo vou dar dois exemplos recentemente nós lançamos uma série de editais de fomento na área da cultura e surgiu uma fake news dizendo arte sacra será banida dos editais do governo federal para incentivo à cultura isso é mentira isso é verdade então você precisa trazer essa informação para que o cidadão saiba que não é isso que o edital prevê mas nesse período mais recente uma das fake news mais perigosas eu diria assim criminosa contra o Brasil são as fake news que envolvem a campanha de vacinação a ministra Anísia ela não esconde de ninguém a sua preocupação o Brasil é um país que já teve 89% de cobertura vacinal hoje nós estamos em torno de 60 doenças como o sarão a poliomielite que tinham sido erradicadas voltaram a existir nós recentemente tivemos esse número dramático de 700 mil mortes em função do covid e lá no início talvez milhares de mortes poderiam ter sido evitadas se não fossem as fake news a desinformação e tudo aquilo que leva o cidadão muitas vezes a acreditar em algo que pode lhe custar a própria vida então para nós esse tema é um tema muito importante quer dizer nós precisamos criar uma cultura as pessoas assim como elas quando vão dar um mamá para um nenê ela bota um pinguinho na mão para ver se o leite não está muito quente assim como ela quando vai mexer no botijão de gás ela cuida para ver se o gás não está vazando ela checa a informação ela vai atrás a informação precisa ser cuidada sim antes da pessoa divulgar um assunto compartilhar uma notícia ela precisa saber qual é a origem daquilo tem uma fonte confiável né então nós queremos estimulamos a sociedade a que a gente crie uma cultura daquilo que eu chamo de um ambiente saudável nas redes sociais e acho que o governo tem um papel importante é um papel importante para que a gente possa cumprir esse objetivo e por isso a nossa campanha Brasil contra a FIC cada um desses órgãos desempenhou um papel fundamental nas suas áreas contribuindo para o desenvolvimento do Brasil em diversos aspectos é importante notar que a eficácia dessas iniciativas depende não apenas da ação governamental mas também da participação e do engajamento da sociedade civil então vamos juntos fazer um 2024 ainda melhor do Brasil do Brasil do Brasil Legenda Adriana Zanotto